Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Para incentivar a população a contribuir com a preservação do meio ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro criou o programa Plantadores de Rios. É mais uma ação que vai ser levada pelo Brasil para o 8º Fórum Mundial da Água, que começa no próximo dia 18 aqui em Brasília. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. Em tempos de crise de água, a iniciativa deste homem pode fazer toda a diferença no abastecimento de uma cidade inteira. Alfeu recebeu autorização do governo do Distrito Federal para cuidar dessa área pública de preservação permanente que fica na zona urbana de São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília. No terreno de aproximadamente 2 hectares, o pedreiro está plantando mudas de árvores nativas do cerrado e de outros biomas. E para evitar o vandalismo, ele está cercando a área. O povo jogava muito lixo aqui, aí eu via isso aqui, eu ficava com dó dessa área aqui, porque isso aqui é um lençol freático, né, então tem que ser preservado. O trabalho de Alfeu recebeu apoio de outros moradores, como o seu José, que mora em frente à área de preservação e sofreu por mais de 20 anos com a falta de cuidado do terreno. Tinha caba armado por aí, a gente via que tinha arma, muitos. Só que você não podia falar, né, e não pode nem denunciar, porque você denuncia nada, depois você vem querer te matar e é ruim, né. O negócio de ser uma área pública, eles buscavam ali lá do meio da cidade e jogavam aqui, ó. Esta é uma região com muita água no subsolo. A prova disto é este buraco, que tem cerca de 2 metros de profundidade e está completamente cheio. Só que nesta região foram feitos 5 poços artesianos, como este, que abastecem toda a cidade. Mas boa parte do terreno está, sim, completamente limpo e precisa ser recuperado. Essa iniciativa do Alceu de plantar árvores é muito importante para a preservação das nascentes. As nascentes resultam na formação de córregos e podem ser formadas por lençóis freáticos, como esses que o Alceu toma conta. No Cadastro Ambiental Rural, feito por proprietários rurais de todo o país, foram identificadas cerca de 1 milhão e 700 mil nascentes, sendo que 40% delas estão degradadas. E para manter as que estão preservadas e recuperar as degradadas, o Ministério do Meio Ambiente criou, no ano passado, o programa Plantadores de Rios. Por meio de um aplicativo, que pode ser baixado de graça pelo sistema Android, os donos de terras com nascentes podem cadastrar a área e outras pessoas podem adotá-las para que sejam revitalizadas. Na hora que eles selecionam a nascente, o produtor proprietário daquela nascente recebe uma mensagem e eles entram numa conversa privada que tipo de apoio pode acontecer. Para que mais pessoas conheçam o aplicativo e se engajem na ação de preservar as nascentes, o Ibama vai divulgar o programa durante o 8º Fórum Mundial das Águas. Que o produtor entenda que isso é uma colaboração e que o padrinho possa vir a conversar com ele. Porque também há determinado receio, mas a minha propriedade é privada. Eu vou receber a ajuda de uma outra pessoa que eu não conheço. Então eu acho que tem que haver um distensionamento dessa relação. E o objetivo maior é, vamos proteger e recuperar as nascentes do Brasil. Iniciativas como essa serão debatidas durante o 8º Fórum Mundial da Água, que acontece de 18 a 23 de março em Brasília. O Ibama multou em 20 milhões de reais a mineradora norueguesa Hidroalo Norte e embargou as instalações da empresa Embarcarena, no nordeste do Pará. A mineradora é acusada de causar vazamento de rejeitos tóxicos na região metropolitana de Belém. Foram aplicadas duas multas. Uma de 10 milhões de reais por realizar atividade poluidora sem licença ambiental e outros 10 milhões por operar tubulação de drenagem também sem licença. E o Tribunal de Justiça do Pará proibiu o funcionamento de uma das bacias da mineradora, determinou a redução em 50% da produção e estipulou multa de um milhão de reais por dia caso a Hidroalo Norte desrespeite a decisão. A análise do caso pelo Ibama foi a pedido do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, já que o vazamento coloca em risco a saúde de moradores da região. O INSS iniciou hoje a segunda etapa do pente fino no pagamento de benefícios da Previdência Social. O repórter Pablo Mundim tem mais informações e conversa com a gente ao vivo. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente. E essa etapa do pente fino começa hoje com 85 mil perícias já agendadas, sendo 43 mil referentes a auxílios-doença e quase 42 mil a aposentadorias por invalidez. Ao todo, o INSS já convocou mais de 522 mil beneficiários que precisam passar por perícia. A meta é fazer 1 milhão e 200 mil avaliações até o fim deste ano. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Uma boa tarde. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 NBR, a TV do Governo Federal.